No último sábado, o atacante colombiano Rafael Borré, de 27 anos, foi oferecido ao Internacional. A notícia animou os torcedores colorados, mas a negociação é considerada muito difícil e o clima é de pessimismo por parte da diretoria. O centroavante que viveu seus melhores dias vestindo a camisa do River Plate, está insatisfeito no Frankfurt, da Alemanha. O jogador é reserva do francês Colomoni e, por isso, quer retornar ao futebol sul-americano. Porém, os altos valores pedidos pelo clube alemão afastam qualquer equipe da América do Sul do negócio, justamente o que trava a negociação com o Internacional. Recentemente a direção do Frankfurt recusou uma proposta de 10 milhões, cerca de 51 milhões de reais pelo jogador, do futebol mexicano. O desejo do clube alemão é no mínimo 10 milhões de euros, mais de 55 milhões de reais na cotação atual. Tal pedida torna inviável qualquer negociação que o Internacional tente abrir pelo jogador, já que o clube considera impossível realizar investimentos dessa quantia no atual momento financeiro que vive. O empréstimo está fora de cogitação pelo Frankfurt, mas o Inter monitora a situação e espera alguma brecha para tentar buscar o jogador.